O programa a seguir é livre para todos os públicos. Toda manhã, oferecimento Nova Mix Food Service, a sua cozinha ainda mais especial. Unimed Nova Friburgo, apoiar o Novembro Azul, esse é o plano. Sistal, tecnologia em segurança, monitoramento 24 horas de câmeras e alarmes. E supermercado Santos Reis, bom preço, conforto e qualidade perto de você. Bom dia! Hoje é dia 12 de novembro e eu estou mais uma vez com vocês aqui no Toda Manhã. Bom dia para você que está aí começando o seu dia, no seu trabalho, na sua casa, administrando a sua manhã e assistindo Toda Manhã. É muito bom chegar aí, estar com vocês e hoje o programa está recheado de coisas boas, de entrevistas, uma cozinha saborosíssima e a gente para para refletir, né? Estamos a 45 dias, 48 dias do final do ano. Mais um ano, ó. E a gente fica avaliando. Por que passa tão rápido? Porque a gente cada vez arruma mais função em nossas vidas. As funções são muitas e a gente está sempre acumulando. A gente não consegue se desprender. Deixar para amanhã. Nossa, quantas vezes a gente fala assim, eu queria que o dia tivesse 30 horas. Se você tiver 30, você vai querer 35, 40, porque a gente sempre quer mais alguma coisa. Então, que a gente possa reavaliar o nosso ano. Começar a reavaliar, não deixar só para a semana do ano novo, do Natal. Vamos começar a reavaliar o nosso ano, o nosso dia, a nossa rotina. Eu adoro rotina, eu falo que eu gosto de rotina, eu acho que eu me organizo melhor. Mas, de vez em quando, a gente fugir dela vale muito a pena. A gente sentar para tomar um café com aquela amiga que a gente não vê há um tempão. Bater aquele papo descontraído, sem hora para acabar. Nossa, a gente acha que nunca vai dar tempo na nossa agenda. Sentar com o filho para ver um filme, comer uma pipoca, ir ao cinema. Andar na Praça Getúlio Vargas. Gente, que coisa deliciosa, com essas noites maravilhosas. Ontem estava uma noite super agradável. Tomar um sorvete, sentar no banco. Isso é muito importante. Que possamos começar a reavaliar o nosso ano de 2015, para que a gente comece 2016, somando. Colocando sempre as coisas boas em movimento. Sabendo que foi bom, vendo mais o sol nascer e se pôr. A gente nunca consegue. A gente admira uma boa foto nas redes sociais, like lá, dizendo que tem, olha que foto linda. E quando que a gente tem tempo de curtir esse momento? Tomar um banho de cachoeira, iluminar. Que delícia! Deixar aquela água gelada bater, revigora a energia. Nos torna mais leves. A gente nunca tem tempo. Que possamos achar um tempo que nós mesmos deixamos sumir, se perder por aí. Que possamos ser melhores em 2016. Quem está assistindo agora falando, Elize, pirou! Faltam 48 dias, ela está falando em futuro. Mas a gente tem que começar a reavaliar agora. Hoje pela manhã, eu estava reavaliando já o meu ano. E sabendo, e colocando-se na minha cabeça, o que eu quero e o que eu não quero para 2016. Outro dia, uma amiga me ensinou que ela escreve as metas de 2016, quais seriam. E de 2015, o que não foi legal, para que ela não repita. Quem sabe, é um grande exercício para que a gente possa fazer. Bom dia para você! Eu volto já já. Você já conhece o Supermercado Santos Reis? Um supermercado completo, onde você encontra tudo o que precisa. Conheça, lanchonete, padaria, hortifruti, açougue e tudo para seu churrasco. Faça nosso cartão e pague em até 40 dias. Supermercado Santos Reis. Rua Sebastião Pereira da Silva 25, bem no coração de Conselheiro Paulino. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Em comemoração ao Dia Mundial do Diabetes, a Adinf tem uma programação especial para você. Dia 13, oficina de culinária. Dia 15, quinta mini maratona Adinf. Dia 16, palestra com endocrinologista. Dia 17, terapia em grupo. Dia 18, palestra com dermatologista. E dia 20, palestra com endocrinologista. Todas as atividades serão realizadas na sede da Adinf. Rua Maximilian Falk 380, no bairro Ipú. Informações 2527-6313. Tranquilidade, esse é o plano. Ser cliente da maior cooperativa médica do mundo. Contar com a maior rede credenciada de especialistas e serviços médicos faz parte do plano. Ter uma frota de UTIs móveis, um centro de oncologia e um hospital moderno para cuidar de mim, da minha família ou colaborador é parte deste plano. A vida exige de você um plano que é seguir sempre em frente e ter o melhor serviço de saúde sempre ao seu lado. Unimed Nova Friburgo, esse é o plano. Nas transformações da adolescência, é fundamental que nossos maiores tesouros naveguem em águas seguras. Uma escola de excelência, nem grande demais, que se perca o caminho, nem tão pequena que sufoque a criatividade. Centro Educacional Monerá, da mais tenra idade ao ensino fundamental. Uma história de amor pela educação. Pode espalhar aos quatro cantos. Friburgo tem um novo restaurante. A que se come com os olhos, com a mente, o aroma e o paladar. Dos quatro cantos do mundo, trouxemos receitas, técnicas e conceitos. E escolhemos o melhor lugar do mundo. O Nova Friburgo Country Club para nos abrigar. Se você não é sócio, não há problema. O restaurante é para todos. Pode espalhar aos quatro cantos. A Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes divide tudo o que aprendeu com você. Quatro Cantos Restaurante. Onde os sabores do Oriente e Ocidente se encontram. Cadima Shopping, GS Saúde, Pedrinco, Contar Consultoria e Hotel Fazenda da Gamela apresentam uma revista musical emocionante da época de ouro do rádio, Chão de Estrelas. Minha Vida era um palco iluminado. Ela vestida de dourado e ele um palhaço das perdidas ilusões. São mais de 50 canções de grande sucesso para matar a saudade. 13 e 14 de novembro, sexta e sábado, 20 horas, Teatro Municipal Laércio Ventura. Classificação 12 anos. Poltronas numeradas já à venda na Contém 1 grama, Alquimia e Globo Presente Centro. Onde você pode pagar com cartão de crédito ou débito. Adquira já o seu número limitado, Chão de Estrelas. 13 e 14 de novembro, 20 horas, no Teatro Municipal Laércio Ventura. Informações 2522-9552. Apoio TV Zoom. Nova Friburgo acaba de ganhar a maior e mais bem equipada loja com produtos gourmet para o seu dia a dia e também linhas industriais para quem trabalha no setor alimentício. Mais praticidade para o seu negócio. Aqui tem a maior variedade de corantes e essências, embalagens diversificadas, ingredientes para confeitaria, cozinha, padaria e festas. Uma completa linha de utensílios profissionais e oficinas de culinária. Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. O Tão da Manhã está de volta e antes de começarmos aqui a nossa delícia, o nosso gratinado de legumes. Tudo de bom, né? Com esse calorzinho, gratinado de legumes. Você às vezes faz um arroz fresquinho. A gente vai falar do sorteio da Imperatriz das Louças. Aquela balança de precisão. Hoje em dia, todo mundo tem um pouco de chefe. Todo mundo quer fazer coisas diferentes. E é muito importante que a gente possa ali colocar os ingredientes na medida certa. Porque possa ter o resultado que a gente espera, né? Então, tá aí. Você pode continuar ligando 259-2003 e ganhar essa balança de precisão que a Luciana amanhã estará de volta sorteando para vocês. Vamos ao nosso gratinado de legumes? Tem de tudo, ó. Batata, cenoura, presunto, queijo, cebola. Mas aí você pode fazer legumes da maneira que você quiser. Você pode estar usando também verduras como brócolis, né, Diva? Brócolis. Você pode usar a vagem. Aquela ervilha torta, gente. Eu amo aquilo. Né? Aquela ervilha torta. E agora me ensinaram a fazer na salada também. Ela é maravilhosa. Então tá aí a dica de hoje do Toda Manhã. Vamos lá? A gente começa fazendo o molho bechamel. Manteiga. Aquele molho bechamel bem tradicional, que tem gente que faz e coloca na geladeira. Porque qualquer prato que você for fazer, ele também já tá pronto. Mas você não pode deixar ele muito tempo, porque senão ele fica com um gosto que não é o gosto original dele. Tudo com o molho branco é bom, né? Vai dizer que não. Derrete a manteiga, ó. A diva vai botar o farinha de trigo primeiro? Não. O foiar, gente. Aprende a usar o foiar aqui, isso é muito chique. Foiar é uma coisa muito chique. Leite. Eu fico olhando pra minha cola. Leite. E aí você vai engrossar um pouquinho. Joga um pouquinho de sal. E nós moscada. É um furo, hein? Uma moscada, hein? Ó. Enquanto eu vou engrossando, vamos chamar a Mariana lá no supermercado Santos Reis? Você sabe o que é paisagismo? Tá. Todo mundo sabe que paisagismo... O que é isso, gente? Botou... Há 20 anos em Conselheiro Paulino, Santos Reis é um supermercado amplo com açougue, padaria, lanchonete e hortifruti. Aqui o ambiente é climatizado pensando em você, cliente Santos Reis. O Santos Reis é um supermercado pra lá de completo. Ele possui açougue com açougueiros especializados e carnes de primeiríssima qualidade, padaria com fabricação própria, lanchonete e hortifruti onde encontramos frutas e legumes que pegamos sem a necessidade de escolher, pois todos os produtos têm a qualidade Santos Reis. Aqui a gente se sente em casa, porque o atendimento é maravilhoso. Corre pra cá, não perde tempo. Anota o endereço. Rua Sebastião Pereira da Silva, número 25, em Conselheiro Paulino. O tempo todo de aqui no Toda Manhã tem dicas, tem as promoções do Santos Reis que você não pode perder. Vamos lá? Lagarto plano bovino, R$ 14,95. Gente, lagarto plano bovino, R$ 14,95. Leite em poninho, sachê, R$ 19,95. Óleo Sinhar, 900 ml, R$ 2,99. R$ 2,99. Sabão líquido brilhante, 3 litros, R$ 13,90. R$ 13,90. E o shampoo Palmolive, 395 ml, R$ 4,95. Tá aí as promoções do Santos Reis e que você não pode perder. Vou voltar lá pro meu molho bechamel, porque eu tô com uma mão mágica me ajudando aqui. Ó. Eu acho que eu vou botar cebola aqui dentro pra ela dar um calor, Diva. Porque a cebola, ela precisa dar uma murchada, que senão a gente passa o dia com ela. Molho bechamel pronto. Eu vou montar o nosso gratinado de legumes. Como que a gente vai montar? Vou botar a batata. Dá aquela espalhada nela. Hoje a gente tá usando batata e cenoura, né? Que é o tradicional que todo mundo gosta. Quem não gosta dessa dupla aqui. A cenoura. Cheirinho de cenoura crua me lembra a infância, que a gente no sítio do meu avô tirava a cenoura, lavava e comia. Hoje as crianças não fazem mais isso, não. Você vai no supermercado, né, seu Jorge? Mostra aquela cenoura com caules. Ninguém sabe o que é aquilo. É verdade. Lá na minha casa, a gente tinha que comer pro Coelho da Pátria trazer o ovo. Igual o coelho. Tô aqui, né? Tô conversando com o seu Jorge, esqueço que eu tenho outra câmera. Vamos lá. Presunto. Queijo, que não pode faltar. Gente, outro dia, eu tenho um senhor que cuida do jardim lá de casa, da casa da minha sogra. Ele me pediu pra comprar uma terra e eu esqueci. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você come muito queijo? Eu falei, muito, por isso que você é esquecida. Olha, eu não sei se tem prova científica disso, mas eu nunca tinha ouvido falar que queijo dá volta de memória. Mas ele levantou aí, se alguém puder esclarecer. O papel é só a amostra. A gente tem um papel aqui perdido. Toma, Diva, vou botar pra cá. Vamos lá. Joga o nosso molho bechamel. Molho branco, bechamel, né? É o nome francês. Preenche bem. Hoje a galera aqui da TVzinha já tem almoço. Né, Diva? Complementa, né? Ó. Então fica a dica aí. Você usa o legume que você tiver em casa, a verdura que você tiver em casa. E pega aquele, aquela sobrinha de queijo. A gente usou presunto, você pode usar o peito de peru, a mortadela. Faz da maneira que você achar melhor. Que a delícia tá no gratinado. Vou. Ih, esqueci do azeite. O azeite era na batata? Ah. Era só pra untar, gente. Eu esqueci do azeite. Você pode untar com manteiga, com azeite. Da maneira que você quiser. Ó. Vou botar aqui, Diva, assim, ó. Pela pontinha, porque aí escorre, ó. Ó. Né? Eu esqueci do azeite na hora de untar a forma, tá, gente? Aí eu vou botar ele aqui. E aí, ele vai descendo. E a gente não corre o risco da batata queimar no fundo. O forno é só pra dar aquela gratinadinha, assim, leve. Vou levar pro forno. Rapidinho, forno pré-aquecido. Você só vai dar aquela gratinada. Porque eu tô da manhã volta daqui a pouco. Porque eu estou aqui, já está no estúdio da TV Zoom. Thaís Gretz, a gente vai conversar sobre organização. Não saia daí, não. Imperatriz das Louças. Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral. Eletrodomésticos. Artigos de decoração. Artigos de cama, mesa e banho. Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças. No coração de Alariga. 2522-6582. Internet 20 Mega. Mais telefone 200 Minutos. E antivírus profissional por apenas R$ 89,90. Você só encontra aqui. Giga Link. Internet, TV e telefone. Tudo em um só lugar. Assine já. 3512-2000. Colégio São João Batista, Hotel Fazenda da Gamela, Time Express, Pedrinco, Cadima Shopping e GS Saúde. Apresentam uma linda história infantil, sucesso em todo o país. O sonho encantado. Verdadeiras lições de comportamento, amizade, zelo e autoestima. Ensinados por bonecos de pano e brinquedos de corda como antigamente. Classificação livre. Dia 22 de novembro, domingo, 17 horas, no Teatro do Nova Friburgo Country Club. Poltrona já à venda na Secretaria do Clube. Contém um grama, alquimia no Cadima Shopping e Globo Presentes Centro. 22 de novembro, domingo, 17 horas, no Teatro do Nova Friburgo Country Club. O sonho encantado. Informações 2522-9552. Promoção TV Zoom. Friburgo Time Express. Suas encomendas, assegurada com seriedade e transparência para a sua tranquilidade. Você manda, nós entregamos. Você encomenda, a gente traz. Friburgo Time Express. Com representantes em todo o Brasil. Fale com o Juco ou sua equipe. Friburgo Time Express. 40 anos no mercado de transporte. É por isso que afirmamos. Quem sabe o que faz, faz melhor. Nestes 70 anos, o mundo mudou. Hoje a notícia tem a velocidade do próprio acontecimento. É tanta informação que você não sabe de onde ela vem, quem publicou. Nessa hora, você procura o jornalismo confiável, com nome, sobrenome e credibilidade. O fato jornalístico, bem apurado. Não importa se é impresso ou se está na tela. A Voz da Serra é a sua fonte de informação. Jornal A Voz da Serra. Assine já 2522-2035. Nogueira Plantas. 13 anos de experiência em decoração de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes? Ou simplesmente, presentear quem ama? Venha nos visitar e leve um pouquinho da natureza para perto de você. O amor maior é um investimento de longo prazo. A gente pega uma sementinha e deposita nela todo o carinho. Escolhe o melhor jardim para que ela cresça cercada de segurança, junto com outras sementes de amor. Cada uma cresce do seu jeito, mas os cuidados são os mesmos. E é na alegria de uma pontinha de sol que esse amor retorna em forma de sorriso. Pontinha de Sol. Uma história de amor pela educação infantil. Pode espalhar aos quatro cantos. Friburgo tem um novo restaurante. A que se come com os olhos, com a mente, o aroma e o paladar. Dos quatro cantos do mundo, trouxemos receitas, técnicas e conceitos. E escolhemos o melhor lugar do mundo. O Nova Friburgo Country Club para nos abrigar. Se você não é sócio, não há problema. O restaurante é para todos. Pode espalhar aos quatro cantos. A Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes divide tudo o que aprendeu com você. Quatro Cantos Restaurante. Onde os sabores do Oriente e Ocidente se encontram. Nova Friburgo acaba de ganhar a maior e mais bem equipada loja com produtos gourmet para o seu dia a dia e também linhas industriais para quem trabalha no setor alimentício. Mais praticidade para o seu negócio. Aqui tem a maior variedade de corantes e essências. Embalagens diversificadas. Ingredientes para confeitaria, cozinha, padaria e festas. Uma completa linha de utensílios profissionais. E oficinas de culinária. Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. E o Toda Maia está de volta e hoje é dia de Depilfri. Você que quer se livrar dos pelos, mas vive trabalhando e não tem muito tempo para marcar horário no salão. Então, aqui na Depilfri você não precisa marcar horário. Cris, como é que funciona? Olha, é muito simples. A cliente está passando, é naquele momento que tem, aquela hora de almoço, aquele intervalinho dos seus afazeres. É só entrar no Instituto de Depilação e é atendida na hora. E a Depilfri é território só das mulheres ou não? Os homens também vêm? Nossa, cada dia que passa mais homens têm frequentado. É bem comum mesmo. Antigamente tinha esse tabu, esse preconceito. Não há mais, principalmente com as pessoas mais novas, entendeu? E hoje em dia já é moda mesmo, né? Você tem um abdômen, um peito lisinho, isso. Então, tem sido cada vez mais comum. E é bem rápido o atendimento aqui. Quantas meninas que ficam para depilação? Olha, nós somos 18, né? 18 pessoas trabalhando na Depilfri. Então, é justamente isso que faz o serviço ser mais rápido, né? Por conta da quantidade de gente disponível para atender as clientes imediatamente. E a fotodepilação, tem alguma novidade? Sim, a gente adquiriu recentemente uma máquina da Estetic Line, né? Uma máquina de IPL, de fotodepilação. É uma máquina excelente, utilizada nos centros de estética de São Paulo, do Rio. Ela configura, tem como configurar, personalizar o tratamento de cada cliente. Isso traz um resultado muito mais rápido para as clientes. Às vezes, na primeira, na segunda, terceira sessão, a cliente já está praticamente sem pelo, entendeu? Com pouquíssimo pelo, já sente um resultado muito grande. Elas têm ficado bastante satisfeitas. E diz para mim o endereço da Depilfri. Olha, é bem aqui no coração de Friburgo, né? Entre o Banco do Brasil e o Bradesco, tá? A gente tem o nosso site também, institutodepilação.com.br. E o nosso telefone é 2523-4514. Então, é isso, gente. Não perde tempo e vem aqui para a Depilfri. Está aí a dica, né? A gente sabe que, principalmente no calor, pelo e verão não combina. Então, está ali, tem várias dicas. E você que é homem e gosta de se depilar, vai até lá que eles fazem esse atendimento diferenciado. E a gente está aqui hoje, como eu anunciei agora há pouco, com a minha amiga Thaís Greice. Olá, Thaís. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? E a gente estava conversando que eu abri o programa falando de organização. E a gente não se falou, tá? Foi assim, sintonia pura. É verdade. O que você traz para a gente hoje? E, justamente, eu vim trazer uma proposta de que, final de ano, tem tantas coisas para se fazer e tanta coisa para organizar, que se você não fizer uma rotina, um planejamento, você vai acabar se embolando, né? Então, com essa proposta, até para poder tomar o sorvete na praça, estar mais com a família... Então, até ela tomou o sorvete na praça. Tomei. Ontem à tarde, eu sentei na praça, eu tomei o sorvete. Então, assim, até estar mais com a família. E, realmente, você tem que traçar metas para as pequenas coisas da tua vida. Senão, vai embolar, embolar e, quando você olhar, você não vai ter tempo mesmo. O dia passou e você embolou. Então, eu vim falar um pouquinho disso, de rotinas. Traçar rotinas e focar. Eu falei que eu adoro rotinas. É necessário, mas a rotina, ela é necessária para você até poder sair, né? Se ela existe, você pode sair. É verdade. Vamos lá, vamos mostrar o material que a Thaís trouxe para a gente conversar. Então, eu botei Natal, porque final de ano está associado a Natal, a festas. Eu botei nesse foco, mas nós vamos falar um pouquinho mais do que isso. Então, o projeto para o mês. Você vai começar assim, novembro entrou, escreve. Eu gosto muito da agenda de papel ainda, mas você pode usar o computador, tablet, o que seja. O projeto para esse mês. Comprar os presentes de Natal. O que está acontecendo hoje em dia no comprar o presente de Natal? A economia é difícil. Você tem que, dentro do teu orçamento precário, tentar presentear. Eu até tinha um tópicozinho, mas tudo bem, eu vou falando. É isso. O que você tem que fazer quando você for comprar o presente de Natal? Fazer lista, é o primeiro passo. Não deixe de fazer a lista. Consulta na internet, nos bazares, tudo com antecedência, para encontrar o melhor preço e você também não deixar de presentear. É interessante também você falar assim, eu posso gastar tanto para cada presente. Exatamente, estabelecer metas. Para os filhos X, para os pais Y, para os amigos Z. E não deixar de presentear, mesmo que seja difícil, porque tem preço, desde R$ 1,99 até um bombom carinhoso, um cartãozinho, uma mensagem, faz uma embalagem bonitinha, usa a criatividade. Vamos voltar. Então, como eu já falei, voltando lá ao outro, planejar a logística do final do ano. O que eu digo com isso? Hoje, as famílias, elas têm um novo padrão, um novo contexto. Muitas vezes, o pai e a mãe não moram na mesma casa, os avós estão longe, o filho tem que passar um jantar com o pai, o jantar com a mãe, enfim. Organizar essa logística de uma maneira boa, saudável, porque senão a noite de Natal vira um grande tour. É verdade. É uma realidade. Ou então juntar todo mundo em casa. Tentar fazer isso, organizar essa logística como? Conversa com a família, já planejando. Não deixa tudo para aquela semana, aí vai dizer, ah, não posso, não posso. Planeja, então tá. O pai quer o almoço, a mãe, o jantar, o avô, a tia, a madrinha, não sei como. Planejar isso aí. Tá? Decorar a casa para o Natal, todo mundo quer decorar da melhor maneira. Então, veja primeiro o que você tem. Dentro do que você tem, você vai enfeitando. E aí, talvez, você tenha que compor com uma coisa ou outra. Mas não sai logo, ah, eu tenho que comprar, eu tenho que fazer, que você não vai conseguir. É importante que você tenha noção do que você tem em casa, do que você quer também, né? Exatamente. Um ano você pode querer uma árvore enorme, no outro você quer somente um arranjo bonito. Exatamente. E eu já dou a dica, assim, para ver o que você tem já agora. Estabelece um dia, tira todos os seus enfeites, vê o que você tem, se tá legal, se não tá. Pra limpar, pra limpar, o que dá pra consertar, conserta, o que não dá, descarta. Mas estabelece uma manhã disso aí, uma tarde, enfim, dependendo da tua disponibilidade. Decorar a casa para o Natal, nós falamos isso tudo. Planejar os gastos com as contas de início de ano, porque não é só, esse final do ano tem escola, matrícula, janeiro tem PTU, contas. Então, já começa dentro disso, já organizar isso aí, põe numa planilha, eu posso isso, eu posso aquilo, faz parte da organização. Contas do mês, que tá dentro desses gastos. E as despesas do Natal, o que que seria as despesas do Natal? Por menos que você faça, é isso. Você vai ter a lembrancinha, se você quiser fazer um almoço de Natal na sua casa, chama alguém íntimo, mesmo que seja uma coisa para quatro pessoas, você gasta. Então, planeja essa despesa, estabelece isso que você falou, os custos, dentro disso tudo. Faz uma pesquisa, né? Às vezes você não pode fazer o bacalhau, mas aqui em Friburgo a gente tem as trutas, né? Claro, claro. Faça um prato saboroso de tudo. Exatamente. Vai criar, com a criatividade, organização, planejamento, fica tudo muito mais aproveitoso. A gente tem uma cidade que dá essas opções, né, Thais? A gente tem uma gastronomia muito vasta. Extensa, maravilhosa. E muitos fornecedores também. A gente tem os fornecedores de truta, né? Você destaca com isso. A gente está aí no festival, né? É, é, é. A gente tem as frutas, né? O murão. Isso, isso. Então, você pode criar seu cardápio, né? É verdade, é verdade. Há tarefas ao longo do mês. Eu falei para o início. Agora, ao longo do mês, você vai estabelecer um dia para montar a sua árvore. Com isso, você já viu o que você tinha em casa, você já distribuiu lá o que vai consertar, o que não vai. Você estabelece um dia para montar a árvore. Eu, se possível, quem tem criança pequena, é uma tarefa boa. Só, claro, você tem que preparar o terreno. Porque você não pode fazer tudo com as crianças em volta, que você não vai terminar a outra. Você consegue, mas as crianças adoram, né? Aprepara o terreno, já monta ela sem nada. Estabelece ele, olha, você hoje vai me ajudar assim, assar. E vai ali com as crianças conduzindo. Minhas crianças sempre curtiram muito colocar as bolas. Pois é, você estabelece tarefas ali para elas, né? Interage com a criança. Isso é muito bom. As crianças pequenas gostam. Separar alguns livros para doar. Por que isso? Você, nesse ano, você já vai abrir as coisas para ver o que você tem de Natal. Com isso, você já vai ver algum armário que você tem que descartar alguma coisa. Já faça de livros e interage também com as crianças de doação. O espírito de dar, descartar, mas doando, né? Então, eu coloquei livros, mas pode ser qualquer outra coisa. Roupa, brinquedo, coisas que você tem em casa. E você passou também o ano inteiro e não viu, né? O ano inteiro. Faça uma limpa agora e descarte. Reciclar, pode ser reciclar a revista antiga. E com isso, você vai deixar a casa mais leve, guardando também cortinas, tapetes. A gente aqui tem inverno e verão. Deixa a tua casa mais leve para o verão. Talvez aquele tapete feopudo, tira, coloca outro ou não. Troca a cortina, enfeite, dá uma mexida, repaginada, sem gastar muito. Você pode fazer com o que você tem, né? Através de toda a organização. E escolher, presentear uma criança no Natal. Faça isso com seus filhos. Ou, se você não tem filho, mais, que seja pequeno, grande. Mas, enfim, separa e faça assim. Busque, se você não tiver, ah, mas eu não sei a quem doar. Tantas campanhas aí, as redes sociais estão chamando para várias campanhas. Mas, aquela amiga que está sempre envolvida com alguma coisa, tem uma dica. Sim, sim. Então, isso é uma forma da gente se doar, né? Da gente colocar o amor em movimento, né? Se doar. Ah, com certeza. E é necessário. É necessário. E a gente fica melhor. Faz esse movimento, como você abriu o programa, né? É, sem dúvida. E checar, isso é importante. Visão do final de ano em festa. Ou mesmo um jantar assim. O que você tem de louça, de talher, de toalha, guardanapo, copo. Mesmo que seja para poucas pessoas. Preparar isso aí. Porque, às vezes, você não usa essa louça melhor ou talher melhor durante o ano inteiro. Aí, chega agora, você vai na semana do Natal. Ai, falta isso, falta aquilo. Se organize. Eu ontem estava falando sobre isso. Que agora, outro dia eu li uma crônica muito interessante de uma pessoa que tinha... Que estava com uma doença grave e tudo isso. E ela escreveu. E ela fala isso. Que ela avaliou tudo na vida dela. E ela começou a pensar. Por que usar o perfume dela, o melhor perfume, somente para estar com uma festa, um evento? Não, o caixa de supermercado também tinha. A sua louça, né? A sua história de banho, seus lençóis. Você só dormia em ocasiões especiais. Todo dia é uma ocasião especial. Você está vivo, né? É verdade. E é isso aí. É todos os dias um novo, né? Um novo. Então, seguindo, checando isso, né? E as listas. Eu digo aqui, eu resumindo, a lista é uma melhor amiga e companheira de todas as horas. Fazer as listas. Não deixe de escrever. Se você se sente confortável escrevendo, escreva no papel. Se não no tablet, no computador. Onde for uma, faça lista. O desapego, nós já falamos, né? De descartar o que você não usa mais. Renova energia, né? Renova tudo. Te faz nova, né? Todos os dias. E uma dica. Quando eu estou com muito pensamento ao mesmo tempo e tenho muitas coisas para fazer, eu me pergunto assim, qual é a única coisa mais importante que eu preciso fazer agora? Dá uma selecionada. Às vezes, é só beber água. Interessante. Olha lá, que interessante. Então, isso aí é fundamental. Para. Quando você dá, ai, não vou dar conta. Para. O que é fundamental agora, nesse momento? Faça. Dali, você vai dar esse break para fazer as outras coisas. Então, eu quis hoje, Anny, dar uma visão de que organização, organizer, trabalhar com organização, é em todas as áreas da nossa vida. Não é só dobrar uma blusa e colocar no armário organizado. É organizar você, sua rotina, seu dia a dia, sua vida, suas prioridades, para com isso você ter a qualidade de vida melhor. Porque se você não tiver organizado primeiro com você, você não consegue organizar nada. Não consegue, não consegue. Você consegue, começa a fazer uma coisa, para, porque se dispersa por outra. Exatamente, exatamente. Daí, você adorei as dicas. Que bom. Tá no meu caderninho, porque agora eu vou anotar. Então, pronto, anota tudo. Tá, anota, vou anotar. Você podia passar o telefone. Tá aqui o contato. Contato. Tá no primeiro slide, olha. Vamos lá. A minha empresa é a Perfect Organizer. Eu tenho uma sócia, a Luciana, trabalhamos juntos e a gente faz todo tipo de organização, tanto residencial como assim, rotinas. Rotinas, rotinas. Isso é muito importante. Organizamos tudo. Então, de repente, se você está aí e quer começar a organizar a sua vida, chama a Thaís, porque ela vai até lá, bate um papo, te organiza primeiro para você, para ela começar a organizar. Obrigada, tá? É isso aí. Obrigada mesmo. E a gente vai para aquele intervalo rapidinho e já volta. Trabalhando, trabalhando. A Prefeitura de Nova Friburgo vem trabalhando para solucionar problemas de forma definitiva. Como exemplo, a reforma administrativa com a redução de diversas secretarias. Trabalhando, trabalhando. Com a reforma, a Prefeitura de Nova Friburgo está próxima de alcançar a meta de 40% dos cargos comissionados ocupados por servidores técnicos. Trabalhando, trabalhando. A Prefeitura solucionou o concurso 1999. Já foram convocados 841 e mais de 500 já estão trabalhando para uma cidade melhor. Trabalhando, trabalhando. A Prefeitura resolveu mais uma questão importante. A valorização do servidor municipal com reajustes de salários acima da inflação. Olha como está ficando bonita a sua rua. Ajude a cuidar você também. Prefeitura de Nova Friburgo. Responsabilidade com dinheiro público. Supermercado Santos Reis. Atendimento diferenciado. Maior comodidade com aquele precinho que você já conhece. Faça nosso cartão, ganhe desconto em suas compras e paguem até 40 dias. Participe do nosso programa de pontos. Comprou, ganhou. Acumule pontos para resgatar em vale-compras. Supermercado Santos Reis. Rua Sebastião Pereira da Silva 25, bem no coração de Conselheiro Paulino. Colégio São João Batista, Hotel Fazenda da Gamela, Time Express, Cadima Shopping, Pedrinco e GS Saúde apresentam um dos maiores clássicos do teatro infantil. Uma história que vem emocionando gerações. Vem aí! Franca de Neve e os Sete Anões. Emocionante, Interdível. Classificação livre. 15 de novembro, domingo, 17 horas, no Teatro Municipal Laércio Ventura. Poltronas à venda na Contém, 1 grama da Rua Portugal, Alquimia do Cadima Shopping e Globo Presente Centro. Único local que aceita cartões. Número limitado. Franca de Neve e os Sete Anões. No Teatro Municipal, 15 de novembro, domingo, 17 horas. Apoio cultural, contar consultoria, parque, festas e Pop Planet. Informações 2523-3501. Promoção TV Zoom. Tranquilidade, esse é o plano. Ser cliente da maior cooperativa médica do mundo. Contar com a maior rede credenciada de especialistas e serviços médicos faz parte do plano. Ter uma frota de UTIs móveis, um centro de oncologia e um hospital moderno para cuidar de mim, da minha família ou colaborador é parte deste plano. A vida exige de você um plano que é seguir sempre em frente e ter o melhor serviço de saúde sempre ao seu lado. Unimed Nova Friburgo, esse é o plano. Em 2015, por determinação da Aniel, as distribuidoras de energia deixam de realizar a manutenção, reparos e extensão da iluminação pública de sua cidade. Se você encontrar lâmpadas apagadas à noite ou acesas de dia, entre em contato com a Prefeitura. A contribuição de iluminação pública, CIP, continua a ser arrecadada através das contas de energia e os valores repassados à Prefeitura para a execução dos serviços. A Energiza continuará responsável pelo fornecimento de energia e pronta a atender você. Pode espalhar aos quatro cantos. Friburgo tem um novo restaurante. A que se come com os olhos, com a mente, o aroma e o paladar. Dos quatro cantos do mundo, trouxemos receitas, técnicas e conceitos. E escolhemos o melhor lugar do mundo. O Nova Friburgo Country Club para nos abrigar. Se você não é sócio, não há problema. O restaurante é para todos. Pode espalhar aos quatro cantos. A Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes divide tudo o que aprendeu com você. Quatro Cantos Restaurante. Onde os sabores do Oriente e Ocidente se encontram. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android. Ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Nova Friburgo acaba de ganhar a maior e mais bem equipada loja com produtos gourmet para o seu dia a dia e também linhas industriais para quem trabalha no setor alimentício. Mais praticidade para o seu negócio. Aqui tem a maior variedade de corantes e essências, embalagens diversificadas, ingredientes para confeitaria, cozinha, padaria e festas. Uma completa linha de utensílios profissionais e oficinas de culinária. Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. E o Toda Maia está de volta. Friburgo está aí, ó, bombando, cheio de turistas, Festival da Truta. Vamos conferir? Hoje vamos falar com você que aprecia uma boa gastronomia. É o nono Festival de Truta de Nova Friburgo, que já começou e que reúne os melhores chefes, muitos sabores e momentos únicos. Participe deste evento que acontece durante todo o mês de novembro. Veja a lista completa dos restaurantes participantes em www.festivaldetruta.com.br. Lá você também tem as receitas dos pratos do festival para consultar e o livro de receitas do nono festival para download. Você pode escolher o bairro que você mais gosta e selecionar o participante do festival. Tem no Cônigo, no Centro, em Lumiar, São Pedro da Serra, Conquista e em Muri. Todos com muito sabor e a melhor truta da região. Participe! Prestigie os restaurantes participantes do nono Festival de Truta de Nova Friburgo. E saboreie o que nossa gastronomia tem de melhor. O festival é uma realização do Nova Friburgo Convention Visitors Bureau e do SEBRAE, com patrocínio da Unimed Nova Friburgo. Está aí a dica, né? Você que está pensando o que vai fazer no final de semana, como a Thaís falou no bloco anterior, comece a se programar, visitar um desses restaurantes e saborear deliciosas trutas. E aqui no estúdio, a jornalista daqui da TV Zoom, que está sempre com a gente, a blogueira do Demerick, bombou nas redes sociais essa semana, o encontro com a Deusa, com a Diva. Bom dia, Gisele Bindi. Bom dia! Bom dia, muito feliz de estar aqui. Primeira vez com você aqui hoje, um beijo para a Lu também. E para falar desse encontro que foi muito especial. Foi, né? A rede social estava bombando aquela foto. E você que trabalha com isso, deve ter sido uma alegria enorme. Foi. E assim, foi uma oportunidade muito única. Eu, antes de trabalhar com moda, já era fã da Gisele, porque eu acho que ela representa, assim, não só no universo fashion, mas a filosofia dela de vida. Eu admiro muito. Então, eu sempre tive esse sonho. E ano passado, foi engraçado, quando eu tive a oportunidade de viajar e eu a vi saindo de um desfile que ela fez. E assim, mas milhares de seguranças, fotógrafos. Então, eu fiquei só olhando de longe. E ter essa oportunidade de estar no lançamento do livro dela, que os 300 primeiros fãs que adquiriram o livro ganharam direito à sessão de autógrafos. Então, assim, foi muito especial. Foi lá em São Paulo. Eu trouxe até umas fotos para a gente ver. E começa aí até com imagens dela. Foi na Livraria da Vila, lá em São Paulo. Ela segurando esse livro, que eu até trouxe para mostrar também. E, enfim, brincando. São várias imagens. São mais de 300 fotos ao longo de todos os 20 anos de carreira da Gisele. E ela também selecionou algumas imagens inéditas. São cerca de 40 fotos nunca publicadas, até do acervo pessoal dela mesmo. E aí, esse é o livro, com mais detalhes. Na verdade, essa é a edição de colecionador, que está toda em inglês. Mas ela fez questão de lançar primeiro no Brasil e fazer uma versão específica para o público brasileiro, até mais em conta. Porque é um livro... Esse daí é um livro um pouco mais caro. E mostra a consciência dela em relação ao povo brasileiro. Exatamente. A necessidade de que os fãs tenham acesso também a esse material, né? Eu achei muito bacana. E, assim, ele está até aqui. Vamos ver? É bem pesado, olha. Gente, é pesada dessa, olha. Tem uma capa. E essa foto não foi escolhida por acaso, porque ela representa uma nova era na moda, que é o retorno das curvas, que é simbolizado pela Gisele. Porque na moda teve uma época que era chamada de era em chique, que eram modelos magras, muitos guias, exatamente. E aí ela chegou trazendo esse ar de saúde e revolucionou realmente. Essa foto é uma foto da Vogue América e revolucionou o universo fashion. E mostrou o que a mulher brasileira tem, né? Exatamente. São as curvas, os seios mais avantajados, né? Aquela coisa da mulher chapada. Eu acho que no momento que a Gisele ganha as passarelas, as mulheres despertam também para colocar o silicone, de querer aquele peito, aquele colo bonito. Porque a brasileira nunca teve tradição de seios grandes, fartos. Na minha geração, as meninas operavam o seio. Tiravam. Tudo, porque acho que tinha... Porque todo mundo na escola era chapado. Então elas vinham e operavam. Quer dizer, eu acho que a Gisele fez essa nova leitura da mulher brasileira, né? A mulher brasileira com cintura, com bumbum, com quadril e com os seios mais avantajados, né? É verdade. E ela abriu também as portas para muitas modelos brasileiras. Muitas marcas olharam para o Brasil de uma maneira diferente, querendo buscar esses novos talentos, né? E até se a gente puder voltar um pouquinho para as fotos, tem mais imagens também, inclusive, da sessão. E também imagens dos... Ah, tá. E é na fila ainda. A galera se aglomerada lá na porta. E ela foi muito pontual. Começou... Eu estava previsto para começar a 10 horas da manhã. Ela chegou 9h35. Aí eu já com o meu livro, a gente podia parar nesse backdrop, onde ela parou também. E teve um momento de atendimento aos fãs. E assim, essa expressão dela era o tempo inteiro. Eu tive a sorte de poder contar algumas histórias para ela. Era um tempo curto. E assim, você vê que ela ouve atenta. Eu fiquei muito feliz quando eu vi essas fotos. Eu pude dar um abraço nela. Tirei a foto que eu queria e ela muito receptiva. Realmente fazendo jus ao posto que ela tem hoje na moda, né? Então, assim, enquanto o profissional da área, enquanto o fã, eu fiquei muito feliz com esses registros. E não teve uma pessoa que tivesse saído de lá, assim, reclamando ou chateada. Ela autografou todos os livros. Aí eu fiz até uma foto da dedicatória. Ela escrevia o nome de todo mundo. Foi muito atenciosa. A gente ganhou um kit também, com, enfim, com uma camisa dela. Foi muito especial. Valeu muito a pena. E tem algumas imagens também. Essa, por exemplo, que esteve na Vogue do ano passado. Que celebrou, perdão, nesse ano. Que celebrou os 20 anos de carreira da Gisele. E fotos muito artísticas. Você vê a questão das curvas que a gente falou. Os seios, né? Departos, né? Assim, apesar dela ser uma mulher magra, mas ela consegue brincar muito com as próprias curvas. O ângulo perfeito. Aí são fotos mais espontâneas dela, que a gente quase não vê. Porque tem muito essa questão da Gisele símbolo, né? Então, ela fez questão de desmistificar isso no livro também. Uma coisa mais espantilizada. Exatamente. Que traz ela mais pra perto de quem vê. Eu acho que o grande lance da Gisele também, ela mostra a mulher real. É, eu também acho. Porque fora das passarelas, as fotos que aparecem da Gisele, ela tá sempre de rosto lavado. Verdade. E o cabelo encaracolado, né? Aquela fase que as brasileiras todas usaram muito, a chapinha. Você não viu a Gisele passar por isso. Ela sempre quis manter o cabelo dela, os cachos do cabelo dela e o rosto lavado. Mostrando a beleza brasileira mesmo na essência. Sim. Sem nenhum tipo de artifício. Então, eu acho que a Gisele sempre marcou muito por isso. É verdade. Até pelas campanhas, pras campanhas ela é requisitada por conta disso. A própria Chanel, que é uma das maiores marcas do mundo, escolheu ela pra ser o rosto do perfume mais tradicional deles. É justificando que ela exemplifica isso. Uma mulher ao mesmo tempo glamurosa, mas acessível, real. Sim. Isso é incrível. E a gente vê ela na propaganda da Sky, né? A versatilidade, né? Aquela coisa mais cômica, mais brincalhona. De você estar em casa, reunida, assistindo um filme. Então, eu acho que isso é o grande lance da Gisele. Essa coisa meio transformadora, né? Meio... Uma pessoa que pensa no momento, como a gente falou agora, dela pensar numa versão mais brasileira. Para que os brasileiros tivessem acesso. Isso faz a diferença do profissional e da pessoa, do ser humano, né? Com certeza. Eu acho que isso que cativa muita gente também, né? Você poder admirar uma pessoa e sentir que ela traz algo positivo, né? Eu acho isso fundamental. Porque quando a gente tem um ídolo e a gente encontra esse ídolo, muitas vezes a gente se decepciona, né? Porque a gente cria uma imagem fantasiosa. E quando a gente encontra, às vezes a pessoa é mal-humorada, irritada. E aí você vem dizer que não, que a Gisele é tudo de bom, que ela te recebeu de braços abertos. E assim como a todos que estavam lá. A todos. Isso que eu acho importante frisar. Porque realmente todo mundo teve... Não teve um que ela deu uma atenção especial. Não, ela ouviu todo mundo. E o legal também da fila é que tinham pessoas de diversas faixas etárias. Tinha uma senhora, a última a ser atendida, porque ela chegou até depois mesmo, no final. Ela tinha 96 anos de idade. E assim, foi muito fofo. Ela era a avó do dono da livraria. Então ela pediu para ir comprar o livro. Mas e tudo. Mas a pessoa de 96 anos, ficar numa fila, esperar um autógrafo, tudo isso, é muito interessante. Duda, adorei. Gostou dessa novidade. Gostei muito. E eu te dou parabéns. Porque você que trabalha, que vive isso, que flui isso dentro de você, essa realização profissional também é muito importante. Muito. E venham muitas outras realizações. Obrigada. Você deve ter outros ídolos na moda, outras pessoas que você admira, que você possa ter acesso a todos eles. Muito obrigada pelo espaço. Foi bom hoje estar com você aqui. Foi ótimo. Obrigada. Valeu. A gente vai para aquele intervalo rápido de... Ah, não, não tem intervalo não, né? A Amanda já fez assim, ó. A gente vai lá ver a receita. A nosso gratinado de legumes. A de Duda. Enquanto vai mostrando lá a cozinha, vamos passar aqui para a Duda para ela dar os contatos dela aqui. Só para fazer o convite também para quem quiser conferir até o post no blog com todos os detalhes, dudameric.com. Então, você que está aí que quer entrar no blog da Duda, dudameric.com, manda lá seu recadinho, fala um pouquinho, comenta, like bastante, né, Duda? Por favor. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Vamos lá conferir a nossa receita. Nosso gratinado de legumes é o prato de hoje no Toda Manhã. E para você que está aí, ó, em casa, como eu falei, como a Thais falou, como a Duda falou, vamos colocar esse amor em movimento, tá? Porque é o que vale a pena. A gente vai... Tem dois recadinhos? Um recado só. Então, vamos lá. Não tem o nome da pessoa? Maria Helena. Ah, desculpa. Maria Helena, agradece ao convite que ganhou no sorteio do Iaxoba. Semana passada, a Lucena sorteou aqui o convite do Iaxoba Solidário lá do Laja. Maria Helena está agradecendo e parabeniza a TV Zoom por apoiar sempre esses eventos de solidariedade. Com certeza, Maria Helena, é o que eu acabei de falar. É colocando o amor em movimento, que a gente se torna melhor, que a gente faz pessoas mais felizes e a gente quer sempre fazer isso. Um bom dia para vocês e a gente volta a se encontrar no Zoom TV Jornal. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Toda manhã, oferecimento Nova Mix Food Service. A sua cozinha ainda mais especial. Estes e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto